salve salve família firmeza mais um videozão galera comecei a semana chateado comecei a semana chateado isso mesmo vei minha meia hora acabou danificando o motor cara deu perca total no motor a cara foi um negócio muito louco que aconteceu aconteceu foi no domingão cara o jesus tava indo dar um rolê com a xt vei a moto que não sei se faltou óleo no motor é isso que o óleo no motor tinha a moto não a moto foi começou a fumaçar do nada eu fui logo desliguei a moto era eu fui e ficassem chamando a sua fumaça e algo seria que alguém tenha colocado o óleo de descarga da minha moto era aí eu fui funcionei a xt e ventei de cortar giro você tá doido resolveu pipoco no motor galera furou a carcaça do motor é ou até um pedaço do pistão pra fora a bagaceira foi feita a moto ou paula a droga a moto aqui na segunda-feira profissional do parceiro marco né ele já desmontou o motor da moto e avaliou o motor falou que o motor deu perca total galera só outro motor novo mano vocês tem noção quando o que é o valor do motor tem um motor na xt 660 galera tá mais de 7 mil reais cara um motor na xt fora você legalizar né no documento certinho vou gastar aí quase 10 mil vou gastar mais de 10 mil né botar na caneta na ponta do lápis aí né o valor do motor volta detran a luta que eu vou ter pagação do mecânico pagar o mecânico vou gastar mais de 10 mil aí vou gastar no estourado 12 mil ela era não sei o que fazer com a xt zona caso que vou comprar um motor aí colocar o motor na moto de vendêva então tentar vender a moto sem motor e comprar motinha pequena pra mim é isso é doido o primeiro foguetão que eu comprei cara moto no eu motor calma aí no domingo de manhã eu dei um rolê com ela mandei até uns cortando e giro na quebrada aí não sei se não sei se foi por isso que o motor na moto quebrou mas impossível cara essa xt danificou o motor você tá doido aí tô aqui falar para você ver o negócio é doido a câmera para o de filmar a hora para outro não sei nem porquê a câmera também trolando aí cara em plena segunda-feira eu vou começar a semana daquele modelo aí com essa semana aquele modelo esqueci de falar não foi ótimo o início de semana para todos vocês aí mas não sei a semana abençoada daquele modelo que nunca aconteça isso com ninguém né tanto no jogo quanto na vida real né uma moto explodiu motor você tá doido é eu tenho que tentar fazer o empréstimo no banco aí para conseguir a grana para conseguir montar o xx de volta c2 xx era sonho cara foi virou quase mente um pesadelo o louco vai ser de 60 é que é aí na quebrada nem eu para que você ver essa moto na 160 muito top em o cara fez ela estilo a twist tá twist da nova 2022 aí ó a 160 na cor prata né com adesivo laranja e a roda vermelha tá tá uma réplica da twist né a roda réplica da twist eu tenho todo o carenagem o escape está desmiolado sem o filtro a motinha canta demais em 160 vive demais na quebrada cara tem um som de uma na vida real 160 tona de manobra e olha aí ó eu vou lá no meu mecânico para vocês verem a situação da moto a xx esteve a xx esteve é só o pólo desmontou a xx zona toda a uma tirou o motor fora pois que não abri o motor falou que não dá para aproveitar nada no motor é doido mano que prejuízo que prejuízo é lombadinha velho essa moto aqui é do mecânico tá no meu mecânico peguei emprestada o louco raspa rabeto em pouquinho rasta mesmo sai da rua novinha um pouquinho raspa mesmo né 160 de manobra velho motinha top em um filtro berra verra demais ó o louco vamos ver o que vai acontecer aí se eu vou conseguir vender essa moto né sei lá se eu conseguir algum motor aí para mim lançar nela eu vou chegar aqui na vizinha eu vou mostrar uma situação da da moto tá como é que tá a xx zona que você é doido aí a xx zona tá só o pó ver a moto assim na dobra se você ver seu sonho assim jogado nos cantos desmontado ainda mais sem o motor velho o louco coração chega a partir velho calma aí galera olha só como é que tá o estado da xx 360 mandador você vê seu sonho desse jeito mano para isso aí o meu tom tá destruída velho para isso aí mano velho já tá do cortar o coração ver a xx zona na nossa situação aceitador defendeu vou conseguir comprar um motor novo ou então sei lá vender essa moto você tá doido mano xx zona na moto tá cara esse tempo tá valendo a quase 30 mil e tudo subir na pandemia peça o motor nesse falo motor novo aí depender do lugar da cidade na minha cidade aqui é difícil deixar esse motor essas motos eu tenho que comprar em outro lugar na outra cidade a gente comprar o motor vale ao motor certinho esse motor tá bom ver se tem nota certinho também né conferir a com a numeração do chassi isso com a numeração na nota é um pouco complicado não complicado porque nem ficou nessa moto assim que ele cortar o coração fica vendo essa esse foguetão assim dependado né sem o motor o motor eu tenho total cara só o motor novo para conseguir colocar moto para andar de volta fazer o que vou cair fora daqui vou pegar a motinha que emprestaram para me rodar na pizzaria e já foi embora que embora parceiro aqui da oficina mano gente fina falou mano você correria você pode pegar minha moto pode rodar na pizzaria você coloca só a gasolina vai colocar só a gasolina se precisar se troca o óleo então mano graças a deus o cara emprestou a 160 dele para mim fazer as entregas vai cedo ou não chegar aqui na pizzaria o cabelo pegar entreguinha aqui rapaziada entreguinha pessoal aqui ó né ou semana cê tá doido xd zão acabou travando o motor é só um motor novo movi por aqui ó calma aí entrega esse local aqui ó vamos fazer as entrega né para conseguir a grana não fui né fui nas entrega aquele modelo sorte para serem bem sua moto para nós se não não sabia que vai fazer com essas entregas tem que fazer entrega pelo menos de bike né aí eu senti entregar essa rua aqui ó olha entrega a entrega pessoal entreguinha aqui ó aí ó a marcha né eu não entreguinha na casa 18 né calma aí casa 18 é na onde vem o louco o fogo de aqui vem a mano 160 travou velho para isso aí ó o louco só podia ser eu mesmo rapaz travessa 160 aí e tá complicado trabalhar mas você trabalha tanta coisa que acontece aí a casa 18 é essa aqui ó é essa aqui mesmo olha o lanche meu Deus do céu que demora esse povo sair velho partimos mais uma entrega partimos mais uma entrega vai só ligar o gps aqui ó gps do celular bugou não não quero ligar mais não sei nem porquê velho tu é doido tá tudo contra nós hoje mas deus é maior é deus é maior eu consegui vencer o cara bateu com boda velho o louco o louco e tá doido filme tudo filme tudo aí ó entreguinha aqui pessoal entreguinha aqui ó e eu vou ver aqui se eu consigo abrir meu gps agora no gps do celular não quer abrir cara não sei nem porquê vamos ver se eu consigo abrir o gps sei lá eu não quer abrir não né pessoal o louco eu tô falando segunda-feira só tem doido aqui na febara eu sou para acabar só começa aquele modelo velho é o gps do celular não quer abrir não cara infelizmente será que os irmãos celeste aí ó você tá doido eu vou botar a pizzaria novo vou botar a pizzaria vou botar aquele modelo velho vamos trampar para conseguir a grana para isso consigo comprar um motor a x-ray zona aí que tá barril em tá barril sem sem motor velho vamos sair alguma entrega aqui para nós daqui a pouco nós volta o fluido mais uma entrega aqui ó mais um entreguinho ó e aí o 160 de manobra vivem essa aqui vive demais né cê tá doido sem gps barril é opa o louco é e na outra quebrada aqui entreguinha ó que vem por aqui ó eu não senta entrega será é um centro e o louco velho onde será essa entrega aqui velho é no centro mesmo nesses prédios aqui ó cadê a entrega aqui nesse apartamento ó opa pediu aqui ó ricas pediu lanche na quebrada entregar aqui no apartamento de luxo em cê doido vamos trampar mano tem que trabalhar bastante aí para conseguir o dinheiro do motor vai ter que tampar muito em é não desistir e tem gasolina roupa roupa é doido derrapou ali tem gasolina na 160 tem gasolina tá de boa vou rodar mais só com álcool velho que é melhor para mim a economia é maior em rodar só no álcool o louco rapaziada vou deixar o visão por aqui moro vou continuar meus trabalhos aqui deixa o like deixa o comentário da força aí eu não consegui comprar o motor da melota vai ser doido em prejuízo eu tomei com o motor da xtzona você tá doido ninguém passe por isso né falou valeu fui só clicar no vídeo desse que tá aparecendo e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do youtube firmeza vamos esperar sair mais entreguinha aqui quem sair entreguinha vou continuar os trabalhos aqui e o vídeo vai ficar por aqui firmeza falou valeu fui isso é tudo p p p p p p p p pessoal